A CIDADE NO BRASIL Aqui aparece o nome dos episódios Não é como o da primeira Que a gente pode selecionar a cena Já é mais pobrinho Até Um DVD mesmo em si Se eu clicar no episódio Já vai direto Troca de tarefas Já aparece direto assim Aí aqui ó Se eu for em legendas Só tem Assim como no primeiro Aparecia em inglês Esse daqui só tem a opção Português ou sem legendas Então se eu quiser ver Com a legenda Em inglês Não tem como Você pode ouvir em inglês Mas legenda só em português Ou sem legendas Aqui no extras Aqui no caso Tá escrito como bônus Também vem Nossa falha Ali atores convidados E notas de produção Clicando em nossa falha Aparece aqui né A foto das cenas No caso Ali guerra de chocolate Um belo escorregão Ainda não luce A gravata mágica Aí clicando Já vai direto Pra falha Só que aqui eles mostram A falha né Vou colocar pra vocês verem Ó Câmera 1 e câmera 2 Eles mostram O que é a falha na cena Já que no primeiro Na primeira temporada Tinha escrito ao lado Explicando antes Da gente assistir né Aqui eles mostram Desse jeito Vou deixar terminar Pra mostrar o resto Aí aqui tem os outros né Atores convidados Aí tem de cada episódio né Escrito o episódio Você clica Aí aparece o nome Do ator No caso Aí você clica no nome Aparece a foto E aparece escrito Os trabalhos Que o ator fez Qual foi o episódio Que ele participou E tal Aí Tem dos outros episódios né E aqui é notas de produção Porque aqui é tudo É a maioria escrito Falando dos episódios Que aconteceu E tal Aí tem que ir lendo Esse é o primeiro disco Da primeira temporada Em outros tem até mais extras Mas mesmo assim Eu achei a maneira Que foi feito O menu um pouco mais pobre Do que a primeira Mas mesmo assim Como eu disse Também tá valendo né Então gente Era isso Era isso que eu queria mostrar A Ju Pra você ver Como que é Até o menu Da edição daqui do Brasil Beijão